A população de Goiânia hoje ganha mais um grande serviço, o CIPED, que é um centro de especialidade em pediatria que fica localizado no CIAMES Domingos Vigiana. Maravilhoso, eu comecei a vir até uma semana, estou gostando do atendimento, a médica é boa para cuidar de criança, né, Laura? É a primeira vez, estamos aguardando consulta e estou feliz por tudo, pela estrutura, pelo atendimento e por essa conquista. Eu fico feliz por todas as conquistas, mas na área da saúde, mais ainda. Parabéns à Prefeitura de Goiânia. Foi muito rápido, quando eu cheguei aqui, eu fiquei feliz porque é um ambiente onde elas não ficam entediadas de esperar, é um ambiente que elas ficam brincando, conhecer outras crianças também com os mesmos problemas que ela tem, então ela não se sentiu excluída, então assim, para mim está sendo maravilhoso. O CIPED é o nosso centro integrado de especialidades pediátricas, o primeiro do Centro-Oeste, e é composto de nove consultórios de especialidades pediátricas e dois de multiespecialidades. O nosso centro integrado de pediatria CIPED, conta hoje com atendimento de 14 subespecialidades dentro da área de pediatria, com uma média de 2.500 atendimentos por mês, e o mais importante, 100% gratuito. Todos os atendimentos vistos. Eu gosto bastante daqui, os brinquedos são ótimos, eu pensei que em todo hospital que eu vou normalmente eu fico entediada, só que esse aqui tem brinquedo, eu conheci várias crianças novas que viraram minha amiga e foi muito legal. Legenda Adriana Zanotto